Como é o que é? 20 mil Mais de cada, Diego 60 É 20 e é 10 de cada Mas da mesa isso é 20 Da mesa isso é 20 Prefeita no total 20 é mesmo 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 Não, o jogo só é 20 Não, o jogo só é 20 O jogo tá indo 20 Mais 20 No total tá 60 no jogo O jogo tá menos tempo 20 é mesmo 10 Tema que eu vou Eu vou Boa, Bahiarim Pessoal, eu tenho que pensar Tem que ganhar um giro 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 Vai, Bahiarim O Gui Ducio se deu a volta Ah não, tô vendo Tem que ganhar um giro Tem que ganhar um giro Tá no salão 10 minutos, galera Tem que ganhar um giro Não você, mas com essa maçã Não você, mas com essa maçã Tem que ganhar um giro Tem que ganhar um giro Tem que ganhar um salão nessa maçã Tem que ganhar um giro Tem que ganhar um diário Tá no salão Tem que ganhar um giro Tem que ganhar um giờ E aí É Tem que ganhar um giro Ending E aí? Oi? Não tá não, posso? Bota aqui só na cabela. De cá, na cabela de cá, vai de lá. Bota aqui na cabela. Bota aqui na cabela. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Vamos lá. Olha o Moizinho do Macando. O barco da 3A, viu? Pessoal do Macando aí. Moizinho do Macando, só pra gelo. Valeu, abençoado. Alô Galeno de Capulé. Vai ser eliminado. Alô Galeno de Capulé. Que bola. Pronto, a gente tá abrindo. Chega em cabelo. Um minuto é eliminado, galera. O pessoal que tá aí dentro do jogo, que tá aí dentro. Dá espaço aí, eu saio dentro do jogo. Coisa, por favor. Alô Galeno de Capulé. Um minuto passou, galera. Uma vida sua eliminada. Dá pra não ouvir, Galeno? Uma vida eliminada, Galeno. Dá pra não. Que engenharia o Cepasul. Aplausos Aplausos Bata a oriã deles, bata a oriã deles, vem, cara! O que é que é? Global, veio o NGQ. Três minutos, ó. Val, veio o NGQ. Isso mesmo? É. Global, três minutos no mesmo acinto, Val. Valeu. Com o Val de Jequié, Val, verde e Jequié. Uma vez na cinco. Você, Val. Aqui. Com o Val da Sineira, vai comer! Vai comer! Vai comer, Danilo! Fragna Barreiras, Exato Correia, Peitonho de Capulé e Eduardo do Corpo Seguro, Xislei e Adriel, e Adriel é lá. Alô, Ariel, Ariel do Brasília, que me procurou fazer a inspeção pelo seu papo, por favor. Obrigado por assistir. 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 Cicatriz, vai ali. Tô cabeção, tem alguém à sua procura aqui nas mesas de baixo. Roberto de Betinho, cadê Roberto? Vamos prear, prear, pera, 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 ele já veio, pera, ele já veio. Bracinho encaixado na mesa 8. Essa mesa é de Paralímpia aí, pelo amor de Deus. Cicatriz, vai lá, pera, ele já veio. Cicatriz, vai lá, pera, ele já veio. Roberto de Betinho, mesa 4, uma abertontagem de 3 minutos, certo? Mesa 4, Roberto. Alô, rapinho de Contenas, na mesa 6. Mesa 6, o senhor é com ele ali, os dois ali, os seis dois. Falou, Iago. Iago, cadê você, Iago? 17 minutos, Iago. Três minutos, Iago, se não chegar, eu vou abrir logo, viu? Tá bem, Iago. Algum Iago aí. Tá botando um nome Iago. Tá botando um nome Iago. Tá botando um nome, eu vou abrir logo, viu? Tá botando um nome, eu vou abrir logo. Tá botando um nome, eu vou abrir logo. Parem o jogo aqui, virem o Maianinho. E vocês vão, vocês vão passando a bola. E a água, e a água. Aí, ó, foi. A água, e a água. E 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 Obrigado. 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 Grave, meus corpos. Bezadores. Chega a tocar grave. Eu me ajudei, agora eu me ajudei. Obrigado. Fala grave, meus corpos. Eu não sei como. Fala grave. Bezadores, grave. Veloz mesas 2 Seu aplauso, Veloz Este é o galopo Cabelo, De Coteno e Vinicius Mesa 4 Cabelo, De Coteno e Vinicius Mesa 4, de Rio 4 Calçarino e águas pequenas, 3 a 7. Calçarino e águas pequenas, 3 a 7. Calçarino e águas pequenas, 3 a 7. Calçarino e águas pequenas, 3 a 6. Aguarda a calda do Espírito Santo na mesa 6. 3 minutos da reunião. 3 minutos da reunião. Calçarino e águas pequenas, 3 a 6. 3 minutos da reunião. 3 minutos da reunião. 4 minutos da reunião. 4 minutos da reunião. 4 minutos da reunião. 5 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 minutos da reunião. É, é, é! É, é, é! É, é, é! É, é, é! 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 É, é!